Momento mais doce Um grande amor para viver Tanto um esperar, tanto um sonhar Hoje me é feliz, bem feliz, tão feliz Cá fui em vão, por me entregar Minha coração, esse amor é glória Já me tem de medo Vitória mais doce, é um beijo de ser amada Esse amor é glória, já me tem de medo Vitória mais doce, é um beijo de ser amada O momento mais doce, é um beijo de ser amada Foi quando um olhar e um grito T'a aproximado devagarinho Para dizer-me como assim, um sorriso Imagem suave e radiosa Vestido de branco, formosa Minha coração, esse amor é glória Um grande amor vai viver Minha coração, esse amor é glória